E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eu sou Marcelo Apontes e hoje, galera, o vídeo não é muito bom pra nós, youtubers, pra nós, criadores de conteúdo, né? Por que eu tô dizendo que isso não é tão bom? Porque, galera, o YouTube tá em fase de teste de uma nova ferramenta que vai, digamos assim, detonar muitos canais, fazendo com que as nossas visualizações caiam mais ainda, tá? Então esse é um vídeo daqueles vídeo notícias aí e vamos pra vinheta. Bem, galera, então antes de eu começar a explicar sobre esse assunto, eu peço aqui pra você que tá assistindo esses vídeos pela primeira vez, já clica aqui no se inscrever e ativa o sininho aí pra estar sendo notificado de novos vídeos. Ainda mais agora, depois dessa notícia que eu vou passar aqui pra vocês agora. Pra você que tem um canal aqui no YouTube, essa notícia não é muito boa. Por exemplo, o meu canal, ele tem 23 mil e alguma coisa de inscritos. Muitos desses inscritos vieram por conta de um clipe que eu postei lá atrás. Hoje eu até já excluí o clipe e depois eu repostei ele novamente. Pois bem, então eu tenho 23 mil inscritos, mas se você for olhar aqui nos meus vídeos passados, mais reproduzidos tem 110 mil, 36 mil, 8 mil, 5 mil visualizações, né? Então, mas só que o YouTube, ele mudou umas coisinhas aí, tá testando mudar umas coisas. E o que que é isso? Galera, você tem aí no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, não sei se você já notou que você tem lá a aba de inscritos, onde vai ficar ali todos os vídeos das pessoas que você segue. Por exemplo, aqui no meu, eu tenho aqui, ó, tem o início em alta, inscrições. No em alta, só vem aqueles vídeos que o YouTube quer mesmo, e aí entra aqui, pra nós criadores, isso aqui não vale nada, praticamente, né? Porque, ó, às vezes entra aqui, ó, matérias da TV, coisa que não era pra estar aqui, porque foge as diretrizes do YouTube, entendeu? Então, tem muita coisa aqui que fica errada. Isso aqui o pessoal já até desistiu de falar sobre isso. Outra coisa também que tem aqui nessa aba, é os inscritos, né? Os inscritos, você testa aqui, ó, vai ficar todos os vídeos em ordem cronológica dos canais que você assina. Por exemplo, você é inscrito no meu canal. Eu postei um vídeo, digamos hoje, 3 horas da tarde. Você acessou o seu YouTube às 3h30. Quando você vai olhar aqui nessa aba inscrito, o meu vídeo vai estar aqui pelos primeiros, dependendo dos seus inscritos, dos canais que você se inscreveu. Mas o YouTube tá querendo mudar isso. Ele quer pôr aqui uma ordem que ele acha que vale. Ou seja, não vai adiantar nada você se inscrever nos canais e tá desse jeito. Porque você vai entrar aqui e não vai estar nessa ordem que é hoje em dia. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um vídeo há 9 minutos, o do David Jones há uma hora atrás. Esse outro aqui das lunettes há 2 horas. E assim vai em ordem cronológica. Os primeiros, mas os últimos postados em primeiro lugar. E os outros lá atrás. E o YouTube tá mudando essa forma. Ele tá testando o jeito que ele vai organizar isso aqui. Eu lembro que quando eu entrava aqui no início da minha página do YouTube, que tá carregando aqui, ó. Aqui aparecia os últimos vídeos. Os que tinham sido postados pelas pessoas que eu seguia, aparecia tudo aqui. Agora não, ó. Você vê aqui, ó, tem vídeo aqui, ó, que apareceu na primeira página com 2 anos atrás, 3 anos atrás. Entendeu? Ele me recomenda esses vídeos. Porra, eu já vi esse vídeo, eu não quero ver de novo. E tem muitos YouTubers que estão chateados com isso. Eu vou deixar aqui no link o vídeo que o David Jones fez. E o vídeo também que o Kaique Pereira também fez. Tá? Pra você tá acompanhando aí e ficar mais inteirado. Galera, eu só tentei expor aqui um pouquinho. O que você acha? Você aí, YouTube, o que você acha disso? Deixa aí nos comentários, beleza? Bem, galera, eu tô indo nessa. O vídeo foi curtinho só pra trazer esse plantão de notícia aí. Valeu? Fui. Fiquem todos com Deus. Agora sim. Fui. 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 Obrigado.